Oi pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo de canal e dessa vez estamos no Adopt Me porque teve uma atualização hoje, na sexta-feira Gente, eu sei que eu posto um vídeo e normalmente eu gravo um dia e posto no outro mas tudo bem, hoje eu tô aqui na sexta-feira de noite gravando aqui pra vocês a nova atualização e a atualização foi do Gift Update, que foi a atualização dos presentes olha só o que pode vir pode vir, esse aqui é um... um daqueles brinquedinhos que a gente fica agitando pro bebezinho, sabe? deixa eu ver o nome que eu esqueci é um chocalho, chocalho de sorvete esse aqui é um graveto, achei que era uma vara de pesca tem aqui um balão, uma bola de futebol uns itens aqui de bichinho nossa, esse ratinho aqui deve ser muito fofo eu quero essa casinha aqui que eu acho que é bonitinha ah não, é um carrinho de bebê, é um carrinho de bebê eu quero esse carrinho triplo essa... a minha e também eu quero muito esse snowboard não, hoverboard, que ele é o mais raro daqui é legendário mas... como vocês podem ver, eu tô com a minha abelhinha a abelhinha, abelhuda e ela foi da última atualização do jogo não, sem ser essa na que teve antes dessa então... gente, ela é paga essa abelhinha então por isso que eu não quis gravar mas vamos gravar aqui uma atualização que é de graça ah gente, então bora aqui alimentar a minha abelhinha que eu tô com a poção aqui pra montar nela então vamos lá ver posso? calma, deixa eu ficar aqui com ela na mão, né? que poção monte no seu animal e eu quero dar pra minha abelhinha minha única abelhinha que eu tenho então bora lá vai, vai, vai vai e aí, já posso? posso montar em você, amiguinha? nossa, que legal! amei amei montar na abelha ai, que linda fofinha calma, deixa eu desativar aqui pra ficar fofinha ai gente, ela piscando o olho que bonitinha nossa, gostei tá, bora aqui descer dela pronto e gente, eu tô eu já comprei aqui alguns presentes então vamos abrir pra ver se eu tenho a chance de conseguir esse snowboard bora abrir primeiro aqui o pequenininho bora aqui esse pequenininho quero ver o que que eu vou ganhar então eu ganhei um graveto bora ver como é que serve ai gente, é pra ai que legal é pra eu jogar e pra ela pegar tá bom nossa, essa foi longe, hein? tá bom, aqui o próximo presente é o médio esse aqui é o grande mas pra mim é o médio vou considerar que é o médio então nossa, que que gancho ah, funciona como um gancho deixa eu ver onde eu posso testar vou testar ali no hospital, ó nossa ai gente, achei que ela tirava algum doce sei lá, alguma comida nossa, seria legal a minha abelhinha tá querendo acampar agora não depois ela acampa com você, tá bom? então, o que que a gente conseguiu agora? esse zepelin de chumbo balão ai gente, um balão parece um míssil mais mas, tá bom presente grande mais um bora ver bora lá brinquedo de mastigação legal ah que bonitinho gente, calma aí deixa eu ver se como é que eu tiro isso dela? sem perder ah, pegar brinquedo pronto, peguei tá olha, como vocês podem ver eu tenho um montão de pets aqui tudo neon o resto eu dei tudo pra conta da minha mãe então tá lá os meus outros pets eu consegui aqui a arara gente, eu consegui quatro aqui ó, quatro araras nossa, só eu levar o nível delas eu já consigo fazer neon eu quero muito fazer neon eu acho muito lindo a arara neon então um dia eu consigo fazer, né eu quero ver se nossa atualização dos pets pra eles que quando parece que quando o pet fica aqui sentado em pé por muito tempo parece que eles vão começar a cansar e vão ficar deitados no chão então eu quero ver se isso se foi lançado mesmo então bora aqui bora aqui mais um legal um ratinho ratinho que bonitinho vou pegar o brinquedo tá ai, achei muito fofa essa atualização só um só brinquedinho pro pet legal, né quero ver o que é isso bumerangue? será que ele volta? ai, queria que ele voltasse gente, seria muito bom tatá unicórnio do mal ai, eu consegui ele na atualização do Halloween galinha de borracha nossa, ela não tá virada não ah, é pra é pra criança brincar, né ai, que triste então tá bom a gente já conseguiu raro um ultra raro e mais um raro pelo que eu tô vendo ali, né aqui pra ver qual é esse nossa nossa, eu juro que era o hoverboard então a gente conseguiu um monociclo de pizza legal vai combinar com o que eu tenho aqui calma, é veículo, né vai combinar o que eu tenho o uniciclo e gente, esse monociclo eu ganhei de uma inscrita então muito obrigada e eu consegui eu tenho um só legendário nossa ah, é o presente presente faltam só dois nossa eu tenho que conseguir esse hoverboard eu preciso mentira que isso é um propulsor pra gente ficar voando que legal eu já tenho alguns eu já tenho o do grifo e o normal que é um rosinha e branco tá, bora ver qual vai ser esse consegui ai, eu consegui eu queria tanto esse nossa bora aqui pegar o dinheirinho, né importante nossa, nem acredito que eu consegui gente, isso aqui é muito bom se vocês querem farmar dinheirinho que aí vocês cuidam dos pets das pessoas aí você pega três pets pega mais dois segurando no braço isso é muito bom pra quem gosta de ficar farmando dinheirinho tipo eu, né nossa, eu não consegui o hoverboard aqui nesse vídeo eu tento em off que é melhor, né mas tá vou pegar mais um e meu dinheirinho não vai dar, né que foi embora então acho que vou pegar é, vou passar a pegar esse presente grande então tá, vamos ver mais uma galinha e bora ver esse aqui o que vai ser tomara que seja presente bom por favor ah, galinha de novo mas tá vamos conseguir aqui vamos lá bora lá dá pra mais um? dá pra mais um só gente, acabou bumerangue de novo esse aqui é novo hein jornal ai, jornal do New cadê que tá escrito Tex vixe, gente conhece o pai da Júlia conhece o pai da Júlia Mine Girl ai, que fofo tá, mas vou roubar aqui dele que triste tadinho já cliquei abrindo aqui vamos ver mais um de pizza monociclo de pizza e esse aqui o que que é? ah, de novo ah não foi dessa vez ah, não dá não, não dá pra comprar mais um ai, gente que triste eu vou ver aqui se eu junto mais um pouquinho de dinheiro pra comprar esse pelo menos o pequenininho né vai que venha dele ah, mas eu consegui assim, se for comparar com pet eu já consegui vários pets no no pior ovinho que tinha no ovo quebrado já veio dois unicórnios pra mim ah, então não tá aqui comigo gente, tá com a conta da minha mãe mas eu consegui dois unicórnios de um ovo quebrado então eu vou cuidar aqui do meu petzinho do meu unicórnio do mal pra ver se eu consigo outros outros presentes né então pessoal eu consegui aqui mais um dinheirinho já comprei aqui mais alguns presentes então deixa eu tava montada na minha abelha né então vamos aqui abrir o meu presente é um pequenininho mas pode ser que venha né o hoverboard nunca se nossa veio um ah, um comum mas tá bom eu não tinha conseguindo nossa como vai longe tadinha da abelha se cansou já e não para não gente não para não de dar bola nossa mas tá bom pelo menos eu tô conseguindo vários presentes diferentes né é veio um repetido mas é tudo que eu não tinha antes então mais um jornal bora ver mais um mais um mais um nossa não tinha conseguindo é isso aqui é vermelho né hum não sei a cor achei que era vermelho mas olha que só que bonito é rosinha na verdade eu tô vendo ali né rosinha então esse aqui foi o chucário de sorvete então né eu acho que não foi dessa vez o hoverboard mas eu vou continuar tentando 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 que eu sei que um dia eu vou conseguir ele pessoal antes de eu encerrar o vídeo aqui eu tenho um avisinho pra vocês ó como atualização só veio os itens de presentes presentes novos brinquedo veículo carrinho de bebê né então vocês ainda vão ter mais um tempinho tipo umas duas semanas pra conseguir a arara né e os pés da selva deixa eu ver aqui quais são vocês vão ter mais um tempo pra conseguir a pantera a capivara acho que o castor também né eu acho não não castor não o urso e esses pés o crocodilo e esses pés aí que foram do ai esqueci da jungle né da jungle então se você gosta de adoption bora ir conseguir né tentar conseguir a arara pelo menos pra você não ficar sem gente que talvez ela nunca mais vai voltar então tenta formar um dinheirinho de alguma forma com a conta do seu amigo da sua amiga dos seus parentes pra poder conseguir essa arara né que ela depois de um tempo vai ficar mais arinhosa né e pode ficar mais difícil de vocês conseguirem por trades então bora lá jogar pra conseguir então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like nick nick beijos e até o próximo vídeo adiós Transcrição e Legendas Pedro Negri